Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha xota Rebole jota, rebole jota, rebole jota Rebole jota na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tocha xota Rebole jota, rebole jota Rebole jota, rebole jota Rebole jota na minha piroca Gostado sou eu de quatro na tua cama Gritando bata pedindo saco Botando tudo, botando tudo, botando tudo Gostoso Gostado sou eu de cuatro na tua cama Gritando bata pedindo saco Botando tudo, botando tudo, botando tudo Na minha amação Senta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota bota, pare e rebola Na minha piroca, tu joga e joga, joga e joga Sento de frente, sento de quarto, toma toma Bota bota, pere rebola, nossa pirata Não joga e joga, joga e joga Senta de frente, sento de quarto, não toma toma Não bota bota, pare e rebola, minha piroca Tu joga e joga, joga e joga Sento de frente, sento de quarto, toma toma Bota bota, pere rebola, nossa pirata Não joga e joga, joga e joga Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Gostoso é você de quarto, na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Rebole e joga na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Rebole e joga na minha piroca, na minha piroca Gostosa sou eu de quatro na tua cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo, botando tudo Bota no tudo, botando tudo, gostoso Mais toda sério de táia, na tua cama Tô num bato, e o de issoico Bota no tudo, bota no tudo, bota no tudo, bota no tudo Na minha chata, eu rebolando Eu rebolando, não bebolando Nós tá piroca, tá piroca Eu rebolando, não rebolando Nós tá piroca, tá piroca Certa de frente, sinta de costas Não toma toma, não bota bota Para ir rebola, na minha piroca Tu joga e joga, joga e joga Senta de frente, senta de costas Não toma toma, não bota barca Pare e rebola, sopira Você joga, joga e joga Senta de frente, senta de caixa, toma toma, bota a bola Pare e rebola, minha pirata, joga e joga, joga e joga Senta de frente, senta de caixa, toma toma, bota a bola Pare e rebola, nossa pirata, joga e joga